Tem um beijo Não, não, não é bem Vamos começar tudo de novo Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Todo dia tem um beijo Na televisão O galó beija a mocinha A netinha, o vovô A mamãe beija o bebê Vem lá no vovô Um beijo, um beijo Também desejo beijar Tem um beijo instalado Um beijo tampão Tem um beijo bitoquinha Um beijo beijão Tem um beijo de cinema Um beijo de amor Tem um beijo do amigo Um beijo de dor Será que tem beijo ruim? Mas também tem beijo bem bom Um beijo, um beijo beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo A neta é tão bom Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Quando o vento bate forte Vem beijo apertado Quando a chuva tá caindo Quando a chuva tá caindo Vem beijo molhado Quando a gente tá no mar Vem beijo salgado O primeiro beijo é sempre Beijo lembrado Beijo Beijo Também desejo beijar Beijo Beijo Beijo